O que é a realização profissional? Realizar este congresso foi um grande desafio, foi uma realização profissional, mas nada seria possível sem a colaboração dos meus colegas, sem a colaboração do staff da ordem. Enfim, não foi o meu congresso, foi o nosso congresso. No ano de crise, tememos pela redução do número de inscrições e do número de expositores. Enganámos. Superaram-se todas as expectativas. Tivemos a presença do secretário de Estado da Junta Saúde, que apesar de anunciar cortes na saúde, decidiu manter o cheque dentista e alargá-lo à prevenção do câncer oral. Como já falámos, o congresso não teve só grande organização por trás deste evento, que resulta o fantástico programa científico que falámos já. Tomei a parte política, como é tantas vezes necessárias para implementar as nossas medidas de ação, mas teve uma parte lúdica. E essa parte lúdica foi muito interessante. Começou com a necessidade de dar uma imagem inesquecível. Eram uns 20 anos. E eu tive que pensar o que é que eu iria arranjar para dar uma imagem inesquecível. E então pensei numa escultura, num 20 gigante, que teve na porta dos centros de congressos, que foi o local de ponto de encontro, que foi o local de fotografias. Acho que é inesquecível, toda a gente tem fotografias nesta zona. Mas o mais engraçado foi na festa, na emblemática capital. E à noite, quando cheguei, tinha o 20 à porta, uma passadeira vermelha e um sistema de luzes fantásticos. De tal forma que eu, atualmente, passo à porta da capital e acho que lhe falta lá qualquer coisa. O parque comercial foi um sucesso desde muito cedo. Esgotámos o espaço que havia disponível para a feira. Houve necessidade de alargarmos a outro pavilhão. Penso que até temos mais dois pavilhões. e todo este trabalho e toda esta divulgação deveu-se à grande experiência e à grande competência do colega Pedro Pires. Não posso esquecer a ajuda que o colega Jaime Mota me deu. Acompanhou-me à feira comercial de Colónia, onde fizemos a divulgação da parte comercial e do congresso e que foi uma pessoa, com a sua grande experiência, que teve uma ajuda inesportável. Outra inovação do nosso congresso foi a mochila. Quisemos cortar com a tradicional mochila, com as pastas e criámos um saco desportivo, ou não fosse eu uma desportista. E quem não se lembra do nosso lenço identificador da comissão científica, da comissão organizadora e dos nossos colaboradores. Convém realçar o programa científico de elevado nível. Devo-se alientar que pela primeira vez tivemos um curso prático de medicina dentária baseada na evidência. Foi dado por duas colegas americanas pioneiras na área. Os temas socioprofissionais foram introduzidos, mantêm-se até agora. E muito importante foi, pela primeira vez, os nossos colegas poderem fazer a sua inscrição e o seu pagamento online. A planta da expo dentária esteve igualmente disponível online. Mas convém não esquecer. Este foi o ano da tomada de posse do nosso bastonário como presidente da FTI. Foi aluno no México, onde estive presente com muito orgulho. A medicina dentária nacional foi transportada ao mais elevado patamar e a saúde oral mundial foi depositada em boas mãos. Hoje temos essa prova. Este foi o dos 20 anos. Não percam o próximo congresso.